Música Dez anos é uma lei de deportação, a pessoa tem que estar dentro da deportação e precisa ter um membro da família que é cidadão americano residente ilegal. Essas crianças vão receber permissão para viver, ficar aqui, vai estar legal, mas não vai ter o green card, então não pode ajudar você. Não pode. Não.